Acho que no final o intuito foi dar risada e a gente atingiu essa meta com sucesso. Com certeza, deu muita risada, foi bom demais. Tá aqui, ó, você sabe como vai funcionar esse sorteio? Eu não sei como vai funcionar esse sorteio, não sei, mas eu sei que... Estarei... Como é que ele vai fazer? Essa é a hora que ele olha pra mim e pergunta... Não, 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 não...